Professor Cid Mauro, assessor de ensino religioso da Secretaria de Educação do Estado do Acre, com o nono ano, na aula 7, Limites da Interferência das Tradições Religiosas na Esfera Pública. É um assunto atual e muito delicado, porque às vezes a gente reclama de uma determinada religião esquecendo que no passado outra religião também teve uma relação ali com a política que não era uma relação justa, equilibrada. Então, qual é o limite de interferência das tradições religiosas na esfera pública? A gente tem que partir dos seguintes conceitos. Olha, o Estado é laico, ou a laicidade do Estado leigo. O que é um Estado laico? Na Constituição está escrito assim, no artigo 5º, Aí vem alguns itens. O inciso 6º diz assim, É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. O Estado não tem religião. Ele garante a todas as religiões a prática dessas religiões, por igual. Por igual, há sim uma, vamos usar essa palavra bem cristã, uma tentação muito grande daquela religião majoritária a querer do Estado uma fatia de privilégio para si. Como também o Estado vai correr para a religião majoritária para conseguir o quê? Votos. Isso é uma violação da Constituição, porque o Estado não pode privilegiar nenhuma religião. É assim que está na lei. Então, o que é o Estado laico? O Estado brasileiro é laico, é secular. Significa a separação da religião e os valores da religião dos atos governamentais. Em uma democracia, a pluralidade de crenças repousa sobre a liberdade. A gente viu ali liberdade de consciência, exercício dos cultos religiosos sem privilégio para nenhum deles. Então, em uma democracia, a pluralidade de crenças repousa sobre a liberdade. O Estado deve agir com neutralidade e igualdade com relação a todas as religiões. Essa é a definição de Estado laico. Ele acolhe, ele igualiza, ele protege, ele garante a manifestação de todas as religiões sem escolher nenhuma delas como privilégio seu para se beneficiar dessa religião. Ok? Então, vamos ver o que significa Estado laico, o que significa e o que não significa. A gente vai aprofundar a nossa maneira de entender Estado laico para que a gente possa entender quando que está havendo interferência indevida de qualquer religião na esfera pública. Estado laico significa garantir liberdade de culto para todas as religiões. não significa um Estado ateu, um Estado contra a religião, um Estado laico. Não significa que ele é um Estado não religioso. Significa que ele acolhe a todas, protege todas, mas não se vale de nenhuma delas para os seus interesses. Se ele fizer isso, está cometendo um erro, está sendo injusto. Proteger lugares de culto e os rituais de culto. Não significa dar atenção a uma religião mais do que a qualquer outra. Então, o Estado proteger os lugares de culto, os rituais, garantir as manifestações religiosas, não significa que ele vai fazer isso privilegiando qualquer religião. Ele tem que garantir igualdade para todas, igualdade de direito para todas. O Estado vai promover a pluralidade e diversidade religiosas. Isso é uma coisa que ele deve fazer. Se ele acolhe, ele vai promover o quê? A convivência plural, o respeito à diversidade. Ele não vai perseguir, discriminar e apoiar conflitos religiosos. Aliás, se o Estado privilegia uma religião, ele já está o quê? Não está promovendo a pluralidade, ok? Já está criando, favorecendo uma discriminação, ok? Garantir o cumprimento igual da lei para todas as religiões e não destacar uma religião entre as outras. Financiar. Um dos problemas mais sérios na condição humana é o quê? A questão do mau uso do dinheiro. Dinheiro em si é bom. O ser humano é que às vezes é mau e usa indevidamente o dinheiro. Então, às vezes, há uma relação de promiscuidade, uma relação errada. O Estado vai financiar aquela religião que vai trazer algum benefício para ele. Isso é um erro. Isso não pode acontecer, ok? Respeitar as lideranças e políticos de qualquer religião. O que não pode acontecer? Permitir a interferência religiosa nos assuntos políticos. Às vezes, a gente quer criticar um determinado político e menciona a religião dele. Independente da religião agir errado, você nem precisa mencionar a religião. Porque, muitas vezes, a culpa de alguém agir errado não é da religião dele. É dele mesmo. Então, às vezes, quando uma pessoa age errado e representa uma religião, menciona aquela religião, olha, as outras pessoas daquela religião não têm culpa nenhuma da atuação errada daquela pessoa especificamente. A gente não pode discriminar as religiões a partir do erro de um dos adeptos dessa religião. Então, seja ela qual for, ok? Então, vamos ver agora o papel da religião em apoio ao Estado. Você vai dizer, olha, quer dizer que a religião... Não, gente. A religião apoia o Estado, sim. Aliás, deve apoiar o Estado. Não quer dizer que as religiões... A relação do Estado com a religião, a relação da religião com o Estado é sempre negativa. Não. As religiões representam um grande parcela da população. Portanto, o diálogo entre as religiões é fundamental na defesa de valores sociais. Se a gente tem tanto desentendimento na sociedade, imagina se os adeptos das religiões começam a conviver, a bem conviver, a conversar, a imaginar ações em conjunto, nesse tempo agora, por exemplo, de pandemia, e outras coisas que a gente até esquece com relação à pandemia, não é? A gente tem problema da fome, a gente tem problema do desemprego, a gente tem uma série de outros problemas que estão aí, não é? Então, as religiões entre si, se elas pudessem se unir, se as lideranças religiosas... Olha, que contribuição positiva isso poderia representar, não é? As religiões precisam zelar por sua independência em relação ao Estado, sem que, indevidamente, queiram se valer do Estado para buscar privilégios. Isso é assim, com muita frequência isso acontece, não é? A querer verba do Estado, não é? Querer que o Estado privilegie, de alguma maneira, beneficie alguma religião, evidentemente, em troca de votos, não é? Geralmente acontece isso, e isso é um erro. É um erro da religião que pratica isso, é um erro do líder religioso que faz isso, e isso é corrupção. Então, nenhuma religião deve se colocar nessa situação, não é? De querer receber benefício, não, ela quer servir ao Estado, faça de graça. Faça, cumpra o papel dela de graça, ok? Grátis, usando os recursos que ela mesmo conseguir com seus adeptos para beneficiar a sociedade, ajudar o Estado, sem receber, sem esperar nada em troca. As lideranças, os seguidores de qualquer religião, devem apresentar um elevado padrão ético de apoio à cidadania. Aquilo que eu falei aqui. Ah, tem um determinado líder, um determinado religioso que agiu de maneira errada. Ele agiu. Ele não pode, a religião daquela pessoa não pode ser desmerecida por causa da conduta específica daquela pessoa. Então, a liderança, pelo contrário, a liderança religiosa tem que ser sempre o quê? Porque, positiva, tem que ter um comportamento ético para ser exemplo para os seus adeptos, para que os seus adeptos também tenham um elevado comportamento ético e um grau de cidadania. Cidadania é tudo aquilo que envolve a nossa presença na sociedade. Sempre num aspecto positivo. Seja o nosso emprego, seja a escola, seja o nosso lidar, o nosso comportamento com o vizinho, o nosso andar na rua, respeito das leis de trânsito, enfim. Enfim, esses aspectos da cidadania devem ser consolidados pelas religiões e os líderes e os adeptos devem sempre dar bom exemplo. As religiões precisam se unir em apoio ao Estado em favor de problemas sociais emergentes, que podem ser solucionados com a ajuda delas. Eu já disse aqui, a quantidade de adeptos de uma religião pode ajudar em muito na solução de problemas emergentes que o Estado tem e que precisam ser resolvidos, sem que espere alguma coisa em troca por causa disso. Devem instruir seus seguidores e sua liderança em relação aos elevados princípios de cidadania com o apoio de uma política mais ética. O comportamento do adepto da religião no seu emprego, no seu relacionamento social, no trato com a política, a religião deve motivar isso para que a pessoa tenha um comportamento cidadão cada vez mais perfeito. O seu esforço comum, os esforços das religiões em comum devem ser um exemplo de diálogo e fraternidade. Isso é essencial como modelo de convivência para toda a sociedade. Já mencionamos isso aqui. Se as religiões tiverem um modelo de convivência pacífica, de cessamento, de intolerância, de discriminação, isso vai servir para outras diversidades, para o aprendizado da convivência e do respeito a outros tipos de diversidade que não sejam só a diversidade religiosa. E as religiões precisam valorizar a defesa dos direitos humanos, respeito ao outro, e não visões peculiares das suas próprias doutrinas. A doutrina de uma religião é ela e os seus adeptos. Ah, mas uma religião quer fazer propaganda da sua doutrina. Pode até fazer, mas não pode forçar as pessoas a seguir a sua doutrina. E nem pode querer, uma determinada religião, querer que a sociedade seja aquilo que ela pensa que a sociedade tem que ser. Porque a sociedade é plural. Então, os direitos humanos, esses sim devem ser defendidos. O respeito ao outro deve ser defendido. Visões de diversidade. Visões peculiares são específicas de cada religião, de cada doutrina. Ok? Relação Estado-Religião. Vamos ver, para nós terminarmos, aspectos positivos. Positivos dentro do Estado. No Estado, meritocracia. No Estado, a liderança, a evolução dentro da sociedade, o mérito, de um determinado grau, ele é de modo competente e democrático. Agora, o que é aspecto negativo dentro da religião? É o messianismo. É a crença na infalibilidade de um líder. Nenhum líder religioso, assim como nenhum líder político, pode ser considerado messias. Isso é indevido. Isso é um aspecto positivo no Estado. A meritocracia, na religião, o messianismo é um aspecto negativo. Fundamento, gente. Toda religião tem um fundamento. Uma coisa é fundamento, outra coisa é o fundamentalismo. Fundamentalismo é quando uma religião quer forçar os outros para seguir a ideia que é específica dela. Tolerância religiosa, igualdade entre as religiões. Intolerância é a rejeição e afronta um tipo qualquer de religião. Esse é o aspecto negativo. Aspecto positivo, a diversidade, convivência fraterna entre os fiéis de diferentes religiões. Proselitismo, a tentativa forçada de você querer que uma pessoa se torne adepto da sua religião. A democracia no Estado, a liberdade de escolha política dos governantes pelo voto. Aspecto negativo dentro de uma religião é a chamada teocracia, o mito de que um Estado pode ser religioso. Cuidado, a gente não pode misturar religião com Estado. A gente não pode querer que o Estado tenha a feição, o modelo que a nossa religião acha que é o modelo certo. Temos que entender a convivência nossa dentro da sociedade como ela deve ser para que ela possa ser cada vez melhor. Mas não tentar transformar o Estado na feição que a gente tem, na ideia que a gente tem de religião. Ok? Não esqueça de procurar essa aula na plataforma Eduque e até a próxima. Muito obrigado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma